Olá, gente! Já aconteceu com vocês de, no meio de um fim de semana ou feriado, descobrir que seu vaso está vazando água? Acho que todos nós já passamos por isso, né? Nesse vídeo, eu irei te mostrar quais os problemas comuns que ocorrem com os mecanismos de bacia com caixa acoplada e como solucioná-los. A partir de agora, você mesmo poderá fazer a troca sem maiores dores de cabeça e de forma simples. Mas antes de começarmos, se você gosta do conteúdo que produzimos, deixe seu like aqui embaixo. Agora, se você ama esse tipo de conteúdo, se inscreve no nosso canal, chame os amigos. Será um prazer ter vocês em nossa casa. É muito comum, com o tempo, precisarmos fazer a manutenção de parte ou do mecanismo completo, devido ao desgaste do tempo, resíduos na tubulação, mau uso, dentre outros vários motivos. Sei que alguns estão se perguntando aí, mas Alexandre, o que é esse tal de mecanismo? Calma, que a gente vai entender tudinho sobre essa peça essencial para o funcionamento de nossa bacia. Vamos lá? Mecanismo de caixa acoplada é toda a parte que fica no interior da caixa acoplada que pode ser substituída. Cada elemento ali dentro faz parte de um kit, que pode ser trocado inteiramente, completo, né? Ou somente as partes com defeito. O kit é composto por torre de entrada, torre de saída, botão de acionamento, que é a única parte visível por fora da bacia, o parafuso de fixação para pender a caixa no vaso, né? Na bacia. E também as outras pecinhas, como corrente, obturador, comporta e borracha de vedação. É preciso ficar muito atento na hora da compra, pois existem vários modelos e marcas no mercado. Porém, o mais comum é o universal, que serve para a maioria das caixas, exceto para as bacias monoblocos. São aquelas baciazinhas que são feitas todas juntas, né? Uma peça única. Existem, basicamente, três modelos de mecanismo disponíveis no mercado. Que são eles? O mecanismo de acionamento simples, que é o mais comum. O mecanismo que despeja seis litros de água por acionamento. Ele usa uma correntinha para auxiliar o acionamento. Infelizmente, é o que dá mais despesa, né? Que gasta mais água. E o mecanismo de acionamento duplo, que é o mecanismo que despeja três litros de água ou seis litros de água, de acordo com o acionamento. Ele já usa um cabo de aço para auxiliar no acionamento, trazendo uma economia aí de 50% de água e maior durabilidade, né? E tem um terceiro mecanismo, que é o mecanismo de acionamento pneumático. Que ele despeja seis litros de água por acionamento e ele usa o ar para auxiliar esse acionamento. Legal, né? Mas você deve estar se perguntando. Alexandre, por que eu preciso saber sobre isso? Vou te mostrar agora quais são os problemas mais comuns e como resolvê-los. No velho e bom estilo, do it yourself. Faça você mesmo, viu? Quais são os problemas mais comuns que acontecem e como solucioná-los? O problema mais comum é o vazamento para dentro da bacia. O vazamento para dentro da bacia, ele acontece normalmente por defeito ou regulagem correta da torre de entrada, ocasionando a fuga da água pelo ladrãozinho lá do mecanismo. Para resolver esse problema, basta você seguir os seguintes passos. Primeiro a gente vai fazer um teste. Remova a mangueira da torre de entrada, de dentro de tubo da torre de saída. Assim você poderá identificar se a água está enchendo acima do limite e vazando pelo ladrão. Se isso estiver acontecendo, basta regular a altura da torre de entrada. Se o problema persistir, tente regular a altura do ladrão. E em último caso, se os problemas permanecerem, será necessário a troca total da torre de entrada. Se após o primeiro teste, o vazamento continuar, o problema estará na torre de saída. Para resolver você pode, se for mecanismo simples, trocar o obturador com porta, né? Caso veja necessidade, trocar também a corrente. É possível encontrar o conjunto obturador e corrente para comprar juntos, tá? Se for mecanismo duplo, basta trocar o vedante de silicone que fica na base da torre. Agora, se for o mecanismo pneumático, basta trocar o vedante de silicone. Só lembrando que antes de fazer qualquer reparo ou troca de mecanismo, é imprecedível desligar o registro geral do banheiro. E caso o banheiro não tenha um registro geral, desligar o registro geral da casa. Existem outros tipos de vazamento, não tão comuns. São eles, o vazamento por baixo da caixa na rosca da torre de entrada. A simples toca da ligação flexível, o rabicho, como é mais conhecido, já resolve aqui e não precisa usar a veda rosca, tá? Pois a ligação já vem com o vedante para fazer esse trabalho. O vazamento por baixo da caixa, próximo aos parafusos. Você pode resolver isso trocando simplesmente o parafuso completo ou somente a arruela do parafuso. Viu como é simples consertar o mecanismo da sua bacia? Agora que você já sabe tudo sobre o mecanismo, que tal compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares? Espero de coração que você tenha gostado desse conteúdo. Se tiver restado alguma dúvida, pode deixar nos comentários desse vídeo que responderámos o mais breve possível. Lembre-se de deixar seu like, se inscrever no nosso canal e seguir todas as nossas redes sociais. Obrigado pela companhia até aqui e até mais!